Bom, nessa live de hoje eu faço um resumo do pensamento da escola bimodal de futurismo competitivo aplicado na política, em que a gente traz a metáfora do copo e da água, as teorias principais do Maclur, do Pierre Lévy, para analisar a situação política no Brasil, que a gente está passando por uma revolução civilizacional, alterando a placa-mãe midiática da sociedade, num fenômeno social recorrente, que toda vez que a gente aumenta a população, a gente precisa dar um upgrade na sociedade, um giro de 180 graus, normalmente saindo da centralização para a descentralização e recriando a própria sociedade. É isso, então é uma live que aprofunda essa questão e que vai adiante no debate que a gente tem feito. Espero que você goste. Se você ainda não faz parte da comunidade bimodal, me manda um zap 2199608-6422 para vir discutir um futuro com mais consistência.